Abel, boa noite. Queria saber a sua opinião se você achou que esse jogo de hoje foi até agora um dos melhores dessa edição do Campeonato Brasileiro em termos de intensidade dos equipes que procuraram o gol a todo momento, até em termos de bola rolando também, reclamações pontuais à parte em alguns lances de arbitragem, mas o jogo não foi tão picotado. Eu queria te ouvir sobre a sua opinião do jogo de hoje, se de fato foi um dos mais disputados dessa edição do Campeonato Brasileiro e se você acha que a superioridade do Palmeiras no jogo foi maior do que essa vantagem simples de só um gol no placar. Obrigado. Olha, uma belíssima pergunta. Eu acho que as três equipas estiveram muito bem. A verdade é que o Palmeiras entrou muito forte no jogo. Uma belíssima primeira parte, 16 finalizações. Grande nível. Pena nós não termos traduzido o nosso volume ofensivo, que às vezes tanto vos falo, que a eficácia é fundamental no futebol. Do outro lado também um adversário bem treinado, com muita intensidade, fresco e leve, porque tinha um dia mais ou dois, dois dias. A nossa intenção também era entrar forte no jogo para não deixar que o jogo fosse para um nível mais físico, porque senão nós podíamos pagar isso caro no segundo tempo. E é verdade, não foi um jogo picotado. Vocês, quando dizem picotado, é perda de tempo, não é? Não houve cinco minutos de desconto. Foi um jogo... as duas equipas procuraram sempre olhar para o golo do adversário, do adversário, mas sem dúvida nenhuma que nós, na primeira parte, deveríamos ter chegado ao intervalo com o jogo resolvido. O futebol é assim, falo-vos nisso muitas vezes, mas o adversário também na segunda parte arriscou mais um bocadinho, meteu um segundo centroavante. Sofremos o golo, porque o futebol é assim mesmo, eu estava, não chateado, mas estava frustrado, porque tanto volume nós temos que traduzir em golos, porque pode cair um golo do céu ao adversário, ou por um erro, ou por um atraso, ou por um escanteio, ou por um remate fora da área. Mas, sinceramente, acho que o árbitro também esteve muito bem. Este é o dar-on que eu estou habituado a ver. A verdade é que no último jogo que ele fez aqui connosco, acho que ou foi aqui ou foi em Barueri, eu não gostei nada, mas é assim, é quando o árbitro passa despercebido no jogo, eu dou sempre nota máxima ao árbitro quando ele não quer ser protagonista, quando passa despercebido. O próprio quarto árbitro teve uma conduta também espetacular de falar de sensibilidade e flexibilidade para alguma outra situação. Como te disse, acho que é verdade, Palmeiras ganhou, parabéns ao Palmeiras, mas três grandes equipas e não nos podemos esquecer que o Red Bull Bragantino, claro que eles não assumem isso publicamente, mas internamente acredito que é uma equipa que tem a ambição de lutar pelo título, como foi o ano passado, teve com o Palmeiras também até há quatro ou cinco jornadas do fim, não foi só o Palmeiras que estava na corrida, foram quatro ou cinco equipas, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Flamengo, felizmente sobrou para a equipa mais resiliente, mas é isso, dar os parabéns às três equipas, acho que foi um grande jogo e as três equipas estiveram bem hoje. Tudo bem, Abel, boa noite. Olá. Em relação ainda a essa sua resposta, você até deu spoiler do que eu ia perguntar, se para o técnico, o técnico trabalha para criar as jogadas e claro que você, a parte foi feita, e aí a gente vê nas finalizações, a assertividade não condiz com aquilo. Você vai mais feliz para casa pelas chances criadas ou mais preocupado em relação a isso? Eu queria até emendar se o Bragantino é um time que ajuda também a ter esse jogo mais franco, porque é uma equipe que também atacou no começo do jogo, né? Eu costumo dizer que cada jogo é um jogo diferente e para haver uma boa dança é preciso haver um bom par, né? Por exemplo, a minha mulher quando dança comigo eu sou o pé de chumbo, por muito que ela queira, eu digo, não consigo, não é o meu forte, eu sou o pé de chumbo. Portanto, para haver uma boa dança é preciso haver um bom par e o Bragantino tem uma filosofia de jogo parecida com a nossa, uma equipa sempre com os olhos postos no golo adversário, uma equipa que sabe o que quer, os jogadores sabem aquilo que fazem dentro do campo, já deu os parabéns por isso. E a outra pergunta era... Ah, assim, a minha... Eu não faço golos, eu não chuto, eu não falho, eu não falho, eu não banco, eu nunca falho. Vocês nunca me viram a falhar. Está sempre tudo certo, todas as instituições que eu faço é pensar naquilo que é o melhor para a equipa. Agora, como te disse, o volume foi muito grande, jogadas belíssimas, estou-me a lembrar, por exemplo, a do Estevão, quer dizer, aquela jogada seria selada se o golo entrasse, não é? Tivemos também momentos de pressão, tivemos o próprio Rony na primeira parte de cabeça, um cruzamento, eu não sei de quem foi, o próprio Veiga fez o golo, mas falhou ainda mais duas, uma na primeira no penalti e outra na segunda, mas eu sei que eles não querem falhar, eu sei que eles querem, eu só tento transmitir a vocês a importância da eficácia num jogo, porque podia acontecer, chegares ao final 1-1 ou 2-2, e eu ia-me lamentar por isto, por nós não traduzirmos o nosso volume ofensivo. Mas como te digo, os protagonistas são os jogadores, são os que chutam, não são os que decidem, agora, nós hoje conseguimos, de várias maneiras, encontrar as rotas para a baliza do adversário, querem bola parada, querem transição a partir do nosso goleiro com um passo mais longo, como foi o caso do golo, querem ações individuais, querem jogadas combinadas, acho que o menino também entrou muito bem, deu-nos ali consistência, qualidade, deu-nos, acho que fez um belíssimo jogo também, uma posição um bocadinho mais na frente, ele chega, também tem chegado à área, estava triste de não ter feito o golo, mas não, fiquei contente pela intensidade, pela dinâmica, pena, sim, não posso negar isso, nós deveríamos ter resolvido o jogo na primeira parte para controlar depois na segunda, foi preciso gastar mais energia, não há muito tempo para recuperar, vocês veem vários treinadores a falar do mesmo, viram o Dotei de Mineiro hoje a falar disso, porque viram o treinador de São Paulo a falar disso também, e veem também o treinador de Palmeiras a falar disso há quase 4 anos, faz muita diferença ter 2 dias ou 3, faz muita diferença, e o que eu vou lutar sempre, é que a CBF, juntamente com as pessoas que fazem a programação do calendário, que para todas as equipas possa existir pelo menos, pelo menos 3 dias de intervalo em cada jogo, é a única coisa que eu peço, porque 2, e de forma consecutiva, andamos no risco de nos lesionarmos, ficámos sem o Lázaro no último jogo, felizmente hoje, pelo menos, não me parece que houvesse nada de grave, mas vocês viram, o Zé, a partir dos 10, 15 minutos, acabou-se-lhe as pilhas, isto não há milagres, e é para isso que nós temos jogadores, e hoje utilizamos 7 jogadores formados no clube. Abel, o que eu prestei muita atenção na comemoração do gol do Rony, você falou agora, podia ter matado o jogo no primeiro tempo, podia ser 4-2, 4-1, 3-0, parece que o Rony levou isso para o vestiário, sem sentimento de culpa, assim, putz, atrapalhei, perdi o gol, porque o Everton sai do gol, e vai lá do outro lado comemorar com o Rony, abraçar o time inteiro, abraçando ele. Ele carregou isso para o intervalo, você falou com ele, calma, se é importante e tal, eu dei a impressão que ele meio que, sabe, sai zica, fez aquela comemoração de, há uma alívia, tipo, ufa, fiz o gol, porque de repente o empate poderia cair na conta dele, foi mais ou menos isso? Eu quero que vocês tenham a certeza absoluta de uma coisa, de todos os jogadores sem exceção, mas trabalham muito. O maior talento que esta equipa tem é o treino, é o trabalho. Este é, na minha opinião, o maior talento que a nossa equipa tem. Sim, ele falhou uma ou outra na primeira parte, e ele se cobra muito. Ele, mas quem diz ele, diz outros, o próprio Veiga, eu acho que nós, eu gostava muito de vos chamar a atenção, e se me permitem falar isto aqui publicamente, vocês viram o que é que o William, do Corinthians, falou no programa Bola da Vez? O William, que está em Inglaterra, que jogou, sim. Eu peço-vos com carinho, a todos vocês, jornalistas, que, 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 cuidado, tudo aquilo que ele disse sobre o futebol brasileiro. É muito triste, ouvir um jogador a dizer que nunca tinha, nunca se tinha lesionado, mas com a pressão que era feita, e a pressão, a pressão vem, das redes sociais, vem dos mídia, vem, e as pessoas têm que se convencer, no futebol só um vai ganhar. Há mais perdedores do que vencedores, só um pode ganhar. Agora, isso interfere de tal maneira na vida dos jogadores, depois chega uma altura que eles se cobram de tal maneira, e ficam tolhidos da cabeça, parece que não sai nada. E eu, ouvir as palavras do William, ouvir, ele veio, teve aqui um ano, e disse, meus amigos, isto não é para mim. É demasiado violento e agressivo para todos nós, treinadores, jogadores, presidentes, é demasiado agressivo. e aqui todos querem ser campeões, todos querem ser campeões, o Vasco quer ser campeão, o Bragantino quer ser campeão, o Cruzeiro quer ser campeão, o Palmeiras quer ser campeão, o Santos quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão, o, estamos aqui a faltar-se, o Atlético Mineiro quer ser campeão, mas só um vai ganhar. E a cobrança que é feita, dizer, ah, mas os jogadores ganham muito, certo? E por ganharmos muito, é que trabalhamos muito, e a única coisa que eles têm que fazer, uma, é entregar tudo o que têm. Agora, mais uma vez, peço a vocês que estão aí, que ouçam com atenção, o que é que o William falou. Estamos a falar de jogadores de seleção, jogador que jogou na Europa, que veio da Europa para aqui, e queria vir da Europa para aqui, mas chegou aqui e disse, adeus, isto não é para mim, nem para a minha família. Isto é que nós devíamos pensar, se é isto que nós queremos, e o que é que queremos fazer, e eu falo por mim, e pergunto, é isto que nós queremos para o nosso futebol? Queremos semear o ódio? Queremos semear a violência? Ou queremos que o futebol seja um espetáculo? Eu sonho um dia, que ele seja mais um espetáculo, do que quase que um ringue, onde um morre e o outro sobrevive. Não é assim que eu vejo o futebol, e mais uma vez, chamo a atenção a vocês, para a entrevista que ele deu, que vos faça refletir, ou que nos faça refletir a todos um pouquinho, para que o nosso futebol, cada um de nós, contribua da forma que puder, para que ele no futuro, porque isto é uma coisa que demora tempo, que ele possa ser realmente um espetáculo, e não aquilo que nós vemos muitas vezes, que é um ódio, semeia um ódio, semeia um violência, eles não são meus inimigos, são meus adversários. Eu sei que tenho um mal a perder, mas eles não são meus inimigos, são meus adversários. mas pronto, era só aqui um à parte, porque eu realmente vi, vi essa entrevista, nesse programa, e um brasileiro a falar no Brasil, tendo em conta todo o historial dele, a história, o que ele representou já, para a seleção brasileira, acho que nós devíamos fazer pensar a todos nós. Abel, boa noite, que é a sua direita. Abel, queria que você comentasse, sobre a estrutura que você começa o jogo hoje, você perdeu o Lázaro, lesionado para essa partida, você coloca como novidade, o Mike do lado direito, no lugar do Marcos Rocha, e o Gabriel Menino no meio de campo. Foi uma alteração, pensando na estrutura do Bragantino, que ataca muito pelo lado direito, ou foi uma proposta, para dar um pouco mais de liberdade, para os homens do meio para frente? Obrigado. Olha, nós estudamos o Bragantino, como é normal, como fazemos com todos os adversários, e nós jogámos em 3-4-3, uma sida de 3 atrás, e 4 do meio, veio cá à direita, o Zé à esquerda, e o Aníbal e o Menino, não na paralela, mas na vertical, que era para tentar, e conseguimos, vocês viram que nós conseguimos, conseguimos abrir espaços, deixar muitas vezes o Estevam um para um, deixar muitas vezes o Rony na frente, e nós podermos utilizar, ou combinações indiretas, que são, assim por exemplo, tabela e rompe, ou muitas vezes, o jogo no espaço, mas foi isso que nós procurámos, uma vez, não jogou o Lázaro, e nós sabemos que o Menino, tem essa característica, mesmo quando ele joga a 6, ou a 5, ou se chama aqui a 5, ele gosta de receber de costas, e segura de costas, como fez durante o jogo, e para dizer muito sincero, eu acho que, jogando numa posição mais adiantada, ele tem uma coisa, que ele gosta, e nós gostámos também, ele tem muita chegada à área, e ele ataca para trás, quando a bola está na primeira fase, ou seja, junta-se aos 3 médios, para fazer um quarto médio, mas quando a bola depois entra para fora, ou para o Piquares, ou para o próprio Estevam, é um jogador com muita chegada, e nós chegámos com muita gente na área, com o Piquares, com o Rony, com o Estevam, com o Veiga, com o Menino, tínhamos sempre 4, e, à vez, o Zé também podia chegar, sendo que os outros de trás, 3-1, o Mike, o Naves, e o nosso Murilo, com o Aníbal pela frente, seria estes 3, mais o Aníbal pela frente, a estrutura que nos garantia o equilíbrio, para as transições, como te disse, acho que foi realmente, um jogo ofensivo, muito bem conseguido, conseguimos abrir muito a linha defensiva, do nosso adversário, mas não conseguimos traduzir em golo, toda essa volume, e oportunidades que nós criámos, mas foi essa a intenção, trazer mais um jogador, para se juntar ao meio campo, e a estrutura foi esta, 3-4-3, e pronto, foi isto. Boa noite, Abel, Regis do Tifoso 14, parabéns pela vitória, Abel, queria que você falasse um pouquinho, sobre os garotos, os miúdos da base, você teve, sete em campo hoje, no total, terminou o jogo com cinco, e dois deles, entre aspas, improvisados, nas suas posições de origem, o Garcia de um lado, e o Vanderlande do outro, como que é a conversa com eles, para que eles entendam, essa filosofia de jogo? Olha, há uma coisa que eu faço, quando temos tempo a treinar, com os jogadores, eu gosto, alguns não gostam muito, eu reconheço isso, mas eu acredito, que quando os jogadores, experimentam outras posições, eles conseguem sentir, ou calçar os sapatos dos outros, mas a verdade, é que tu estavas a falar, do menino, nós quando olhamos, para aquilo que queremos, para o jogo, e olhamos para o menino, pensamos, ele vai ter uma missão, defensiva diferente, é verdade, ele teve que defender, por fora o lateral, e fê-lo bem, porque os nossos jogadores, têm esse compromisso, defensivo, de ajudar, quando a equipa precisa, mas depois, nós quando tivemos a bola, trazê-lo para a posição, mais interior, para poder, um dele também gosta de jogar, o Garcia, se vocês se lembrarem, do primeiro jogo, que nós fizemos, no Paulistão, lá, se vocês se lembrarem, nós ganhamos, 2-1, e foi com o cruzamento, do Garcia, a ponta, com o Flaco López, a fazer o golo, é claro, que digo assim, eu se meter, o Garcia, a ponta, ou, o Mike, a ponta, ele não me vai dar, o que me dá, por exemplo, o Estevão, o que é que o Estevão tem, o Estevão tem, o 1 contra 1, quer a bola no pé, para o 1 contra 1, mas há jogos, que eu não quero, que o ponta, receba a bola no pé, há jogos, em que as equipas, jogam, altas, com marcação, apertada, e eu quero, jogadores, que corram para o espaço, o Wanderlá faz isso, por isso, é que muitas vezes, ele joga, a ponta, adiantado lá, ainda que o jogo, contra o, o Atlético Mineiro, não fez golo, porque nunca lhou, esta é a minha ideia, eu se meter o Caio, o Caio vai-me pedir, mais bola no pé, eu se meter o, o Dudu, vai-me pedir mais bola no pé, se eu meter lá o Jonathan, vai-me pedir mais bola no pé, se eu meter o Estevão, aqui vai-me pedir mais bola no pé, mas há momentos do jogo, que nós queremos duas coisas, que nos ajudem a defender, e o Estevão, já estava com a gasolina em baixo, e não ia ajudar a defender tanto, como ajuda o próprio Garcia, e depois, nas saídas para a transição, ia atacar o espaço, vocês viram que o Garcia, quase que fazia um golo, porque ele ataca o espaço, sem a bola, e isso, eu não jogo com dois laterais direitos à direita, porque eu sou defensor, não, eu estou a pensar, muitas vezes é, jogadores que me corram para o espaço, e o jogador brasileiro, na sua maioria, gosta de correr para trás, para ter a bola no pé, bola no pé, bola no pé, bola no pé, mas não dá para ter bola no pé sempre, é, eu tenho que tocar e romper a linha de adversário, toco e rompe, e há jogadores que já têm isso, por características, o Lopes, vocês viram, eu meti o Lopes, viram quantas vezes ele veio em apoio, fazer o golo, que fez o Rony, o Lopes, essa é difícil de fazer, a especialidade dele, não é correr para as costas do adversário, é vir dar um apoio, portanto, eu não faço nada, nem invento nada, nem faço nada no jogo, que eles não tenham feito no treino, isso podem ter a certeza, as pessoas dizem, ah, ele inventa, não invento, o que eles fazem no jogo, já fazem no treino, o Garcia entrar para aquela posição, não é novidade para ele, já fez muitas vezes, o Vanderlai entrar para aquela posição, já fez muitas vezes, verdade, o Maninho jogar naquela posição, não fiz muitas vezes, jogou um pouquinho contra o Atlético Mineiro, que vocês viram, entrou um pouquinho e jogou contra o Atlético Mineiro, e mesmo no treino, no dia seguinte, começamos a fazer uma dinâmica já com ele na frente, não há nada que eu faça no jogo, que não tenha feito no treino. Abel, Boa noite, você já falou muito da importância do Allianz Parque, até em comparação, a baroeiria, a presença de público, hoje na entrada do Allianz, uma faixa estendida, Allianz Parque mais popular, pedindo talvez um ingresso mais barato, o torcedor veio hoje, cerca de 29 mil pessoas, você sentiu falta, de mais torcedor no estádio hoje, pela importância do jogo? Eu já tenho tanta coisa em que pensar, isso não é uma pergunta que deve fazer a mim, eu gostava de te ajudar, eu gostava de ver o estádio cheio, mas isso não é a minha função, essa não é a minha função, eu sei que os que tiveram, tiveram sempre a apoiar do início ao fim, e quero lhe dizer a eles, acho que eu no último dia, que me enganei, mas a estrela da equipa são eles, a alma da equipa são eles, nós ganhamos muitos jogos e títulos aqui, com a ajuda deles, e quanto mais eles tiverem, melhor, eu não acredito que eles já estejam cansados de ganhar, não acredito, e tudo mais, por muito que eu queira dizer, o que me vai na alma, eu gostava de ver o estádio sempre cheio, não sei como, essa não é a minha função, a minha função é quando o Lázaro não joga, arranjar funções para, para arranjar uma opção para o Lázaro, se não tivermos um ponta na esquerda para substituir, na direita para substituir o Estevão, enquanto não chegam outros reforços, jogar com o Mike, ou jogar com o Garcia, essa é a minha função, o que eu te posso dizer, com muito carinho, agradecer ao público que veio, que apoiou do primeiro ao último segundo, se gostava, se me perguntam, se eu gostava de ver o estádio cheio, todos os jogos, amava, mas, isso é uma coisa que me ultrapassa, o que eu te posso dizer, é só agradecer àqueles que vêm aqui, e reforçar que, não é igual jogar aqui, ou jogar no Barberi, não é igual. Abel, boa noite, se me permite duas questões, a primeira delas, com relação ao Dudu, imagino que seja a última vez, que você vai falar sobre isso, mas, uma semana bastante complicada, bastante pesada, para o próprio atleta, ele estava à disposição, mais uma vez, e acabou não entrando em campo, queria que você falasse um pouquinho, sobre esse aspecto do Dudu, e sobre o Estevão, não no jogo dele como titular, 17 anos, até onde esse garoto pode chegar? Eu não lhe vou dar mais moral, que ele agora aqui no fim, podia ter passado a bola ao Veiga, ou ao Rony, e estou à baliza, amanhã já vai levar na cabeça, ah pá, é um miúdo espetacular, um miúdo que toda a gente gosta, tem um, dois pais fabulosos, esta geração é incrível, o Hendrick, o Estevão, o Luís, e gostam todos de jogar ali, do mesmo lado, dos três, às vezes nós fazemos jogos, em que os deixo, jogar em qualquer posição, eles juntam-se os três ali, juntavam-se os três ali, mas enfim, dois deles já não, já não, já não estão cá, fico feliz por, não sei se foi um por cento, se foi meio por cento, mas por ter contribuído, de alguma forma, no crescimento deles, este menino é de todos nós, e conto com a vossa ajuda, também, dizer só que ele jogou bem, não precisam dizer, só jogou bem, e para continuar focado, a atacar e a defender, como ele tem feito, e muito bem, e o que eu vos posso dizer, é, é desfrutem, enquanto ele estiver aqui, porque, este moleque faz maravilhas, não é? E pronto, só para que ele mantenha o foco, é só isso que eu peço, e, enquanto eu estiver sentado no banco, e eu puder, enquanto ele tiver energia para jogar, desfrutar daquilo que ele faz, que é maravilhoso. em relação ao Dudu, já sei que vocês, de todas as conferências, vão perguntar por ele, mas eu vou falar também, não tem problema nenhum, mas, vocês sabem que ele, esteve lesionado, está lesionado há 10 meses, que aí está num processo, está preparado, e o que eu quero, só vos quero dizer, que, está próximo da estreia dele, entendi que hoje, não seria o contexto ideal, é um jogo muito dividido, é um jogo muito intenso, é um jogo muito pegado, mas está aí disponível, para nos ajudar, e está próximo, é só isso que eu tenho, para vos dizer, e pronto, acho que é só isto. Uau!